Ele te desprezou, agora está correndo atrás, viu? Te desprezou da forma que te desprezou. Diz que nunca precisaria de você. E a roda deu um giro, 380 graus. Hoje, você está muito bem, por sinal. Muito abençoado. Agora, ele está correndo atrás, por interesse naquilo que você conquistou. Quem diria que ele fosse correr atrás, da forma que ele está correndo? Agora, a todo momento, ele te manda mensagem, ele te liga, ele procura saber como você está. E também até na porta da tua casa, ele passou a andar. O interesse é muito grande pelaquilo que você conquistou, com muito esforço e com muito suor. Ele está de olho no que você tem para oferecer para ele. Por isso que agora, está correndo atrás de você, da forma que ele está correndo. Só que você não é besta, você já percebeu a jogada dele. Percebeu ao ponto de você não dar ouvidos ao que sai da boca dele. E nem da importância da forma que ele vem tentando aproximar de você. Você sabe que é por interesse. Porque antes, ele dizia que não queria nem saber de você, que você era caso perdido. Só que agora a mente do homem mudou quando ele contemplou a bênção que Deus derramou sobre a tua vida. Ele está todo afoito, todo preocupado e todas as vezes que ele corre atrás de você, ele passa esse comportamento de quem está de olho naquilo que você possuiu. com tanta fé, com tanto esforço, com tanta determinação. Só que aquilo que Deus te deu é seu e ninguém irá tomar das suas mãos. Deus abençoe.